Oi pessoal, começando por aqui mais um Pou de Mulheres, sejam todos bem-vindos aqui no canal Juliana Rangel News, você já se inscreveu, já ativou o sininho aqui, então se não fez ainda, tá esperando o que, tá? É muito importante pra gente porque é assim que o YouTube entrega mais conteúdo, né? Entende que esse conteúdo é rico pra que você esteja sempre aqui com a gente, seja notificado também. Você que tá pelas plataformas de áudio como Spotify, seja muito bem-vindo também pra escutar hoje o nosso bate-papo de hoje aqui, né gente? Que é um bate-papo, eu falo que olha, vai mexer com muita mulherada, a gente tem muito o que falar com ela, vou apresentar aqui a minha convidada, tá? Um breve resumo, viu gente? Tem 43 anos, terapeuta clínica há 18 anos, atende online presencialmente, crianças, adolescentes, adultos e casais, ela é graduada, olha só, em musicoterapia e pedagogia com pós-graduação em psicossomática, psicopedagogia, dilexia, terapia aba e terapia de casal. Autora de três livros que nós vamos falar, que são livros assim com temáticas bem polêmicas, tá bom? Na área de terapia, saúde mental aí e educação principalmente, né? De filhos aí, relacionamentos. Gente, e o principal, ela tem um filho que é uma produção independente, que ela decidiu ter um filho sem ter que se casar, sem ter que ter um relacionamento com outra pessoa. Eu tô falando aqui da Denise Dias, seja bem-vinda Denise. Obrigada Juliana, obrigada pelo convite, é um prazer. Vamos ver esse bate-papo, né? Vamos, vamos sim. A gente tem muito o que conversar aqui, eu acho que primeiro eu quero dar uma pincelada na sua história, porque a sua história também é muito curiosa no sentido assim de como que você foi pra área da terapia e principalmente como é que essa questão da produção independente, né? Entrou na sua vida, esteve presente. Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Você é de Brasília. Sou de Brasília. Você veio pra Ribeirão Preto com quantos anos? Vim com 19 pra fazer faculdade de moda. E fez? Fiz seis meses e daí eu na época eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe eu quero parar a faculdade de moda, eu não tô aguentando as meninas da faculdade e eu falei pra minha mãe assim, eu vou bater nas meninas, eu não tô aguentando as meninas porque elas só vêm pra faculdade pra paquerar. Elas não vêm pra estudar, eu não tô aguentando. Aí geralmente quando o filho quer largar moda, artes cênicas, artes plásticas, música, né? Essas profissões mais artísticas, geralmente a família fala, uh, graças a Deus. Não, minha família inteira, minha mãe, meus avós, meus tios, todo mundo. Não, mas moda é a sua cara. Você tem que continuar, faz mais um pouco. E daí minha mãe falou, acaba o ano, já paguei a mudança, fiz contrato de aluguel de apartamento pra você, tem multa pra pagar, se parar agora em seis meses o aluguel, acaba o ano. Acabei o ano, eu falei, ok, quero largar. Só que eu não queria ir embora de Ribeirão Preto. Então, na época, o que que eu fiz? Eu pensei, o que que eu vou fazer pra continuar em Ribeirão Preto? Vou caçar um curso que tem aqui, não tem em Brasília. Juro que esse foi meu raciocínio. Achei... Pra não voltar pra Brasília. Pra não voltar, eu queria ficar aqui. Aí achei musicoterapia na Unaerp na época. E na minha época de decidir profissões, eu sempre ficava entre as artísticas e as terapias. Aí eu vi musicoterapia, fui conhecendo a Unaerp. Quem me atendeu na época era uma estagiária apaixonada pelo curso. Ela me contagiou com a paixão dela. E eu pensei, pô, uni, uni a arte e uni a saúde mental. Falei, mãe, então, ó, seguinte... Aí minha mãe, fazer o quê? Falei, musicoterapia. Ela, o que que é isso? Aí eu fui explicar... Ela falou desse jeito. Ela falou, Denise, pode, né? Vou fazer o quê? Pode prestar o vestibular. Aí eu falei, então, ó, já prestei, já passei. Tem que pagar a matrícula. E foi assim. Eu caí de paraquedas no curso. E posso te falar, modéstia à parte, com muito orgulho. Caí de paraquedas. Sempre fui uma das melhores alunas. Porque eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero. Foi aí que você se encontrou nesse universo da terapia. Foi nessa bagunça. Foi desse jeito. E aí, até então, por exemplo, você estudou, você se formou, você passou a atender. Não. Aí, eu tinha muito receio em abrir clínica e não dar certo a clínica. E daí, num dos estágios da musicoterapia, que era em musicalização em escola infantil, eu fui contratada por uma escola infantil na época. Então, eu trabalhei seis anos na minha escola infantil e pensei, vou ter minha escola. E aí, ok, ok. Para ter sua escola, você tem que ter uma pedagoga para assinar. Vou fazer pedagogia. E daí, no final, eu já estava fazendo pedagogia. Eu já tinha feito pós em psicossomática. Já estava na pós em psicopedagogia para trabalhar com transtorno de aprendizagem. Já tinha ido passar três meses nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida, fazendo estágios em hospitais psiquiátricos, clínicas com crianças deficientes, etc. E daí, eu pensei em ter minha escola infantil. Fiz uma baita pesquisa de mercado em Ribeirão Preto e falei, ok, não vou abrir a escola. Porque todas as escolas infantis que eu via, primeiro que assim, na época, e mantenho a minha opinião até hoje. Ribeirão Preto tem muita escola boa. Eu pensei, ok, quem serei eu, né? Não vou ser nada. Sendo que a maioria é o quê? Tem a dona com o marido, com a mãe, com o pai, com a irmã, com o irmão, com o papagaio. Começar algo familiar, né? Isso. E eu, eu. Eu, eu. Todo mundo em Brasília. Eu, eu. Eu falei, ok, não vai dar certo. E se eu abrir a escola infantil, o que vai acontecer? Eu vou ficar onde eu não quero. No escritório. Na burocracia, na administração, na papelada. Eu quero eu trabalhar com a criança. Aí eu falei, mãe, então, ó, não vou abrir a escola mais não. É clínica. Ela, então, vai. É clínica. E daí deu certo. E você começou o seu atendimento com crianças? Eu fiquei 10 a 12 anos somente com criança e pré-adolescente. Aí, os ex-pacientes, crianças, foram crescendo na adolescência, em problemas deles na adolescência. Os pais me procuravam. Ai, você não atende meu filho? Você não atende um pouco mais velho, não? Por favor. Foi tão bom. Adolescente. Foi tão bom. Você já conhece a família? Você já conhece a história? Aí eu pensei, bora ver. E daí, hoje, o público principal que eu tenho é adolescente. Hoje inverteu. Hoje inverteu. Eu ainda atendo criança. Gosto, sempre gostei, obviamente, porque mais de uma década só com criança. Então, eu ainda atendo criança. Hoje, a maioria é adolescente. Atendo adultos também. E também atendo terapia de casal. Hoje, você acabou... Você fez uma abrangência maior, vamos dizer assim, né? Inclusive, é o que você mostra muito no seu Instagram, nas redes sociais. Até eu pedi pro Vitor colocar, Vitor, aí na tela, pro pessoal poder acompanhar a Denise lá. Até pra entender um pouco mais da nossa conversa. E de tudo que você faz no dia a dia, nas redes sociais, que eu acredito que isso também fez o seu conhecimento ser maior ainda, né, Denise? Se alcance hoje digital, porque os vídeos que você posta, as lições que você leva lá como terapeuta, né? Então, tanto pra educação de pais pro filho, relacionamento com seus filhos mais adolescentes, relacionamento de casais, né? É, eu tenho feito um trabalho muito bacana também com mulheres e relacionamentos abusivos. Que hoje também é... Aquele famoso... Eu falo que agora tá em alta. A gente tem tanta coisa pra falar aqui, eu falo, meu Deus! Mas, ó, a questão do título narcisista, né? Que é o que hoje... Nossa, hoje, cada 10 vídeos... E o tóxico, né? O tóxico também. O tal do tóxico, né? Tá muito em alta falar sobre tóxico, sobre narcisismo. Mas eu acho que é ótimo, porque não é só, assim, modinha. É realidade. Acontece mesmo, né? Acontece, é. E eu acho que agora uma intensidade maior, né? É, e eu acho que as pessoas, como tem o acesso à rede social, né? E a quantidade de conteúdo gratuito que as pessoas têm acesso, isso é bom e isso é ruim. Porque na rede social tem muito conteúdo de qualidade e tem muita porcaria. Exatamente. E as pessoas hoje não sabem diferenciar. E elas vão, elas vão pra onde é mais cômodo. Entendeu? Ao invés de elas... Ok, eu li isso, li isso, li aquilo. Vi esse vídeo, ouvi aquele vídeo. Vou ponderar e refletir sobre tudo. Não. Ela se agarra aonde ela não quer olhar pro umbigo dela. Entendeu? Então, na rede social tem de tudo, tem muito charlatanismo, né? Na minha profissão, as terapias, tem muito charlatão. Tem muita gente que faz um workshop de final de semana, né? Em Campos do Jordão, faz alguns encontros. Pronto, terapeuta, né? Aí tá lá, terapeuta holístico. Então, assim, tem muito charlatanismo, né? Aí tem as questões aí que eu não tolero muito. Coach, mentoria, imersão. Claro, existem os profissionais sérios. Bom, como em todas as áreas, né? Lógico, lógico. Mas, assim, o que tem charlatanismo... É. Mas, ó, vamos lá. Nesse tempo, tô 18 anos aqui de atendimento, né? 18 anos. Me fala um pouco da sua vida pessoal. Então, por exemplo, a Denise nunca casou. Não. Já namorou? Lógico, vários. Vários sapos desencantados. Foi isso que te levou a decidir a ter um filho sozinho? Foi. Foi. Me conta essa história. Eu sempre quis ser mãe. Sempre. Isso aí, pra mim, assim, vim nessa vida, eu queria ser mãe, ponto final. Só que um namoro não deu certo, o outro também não. Vários namoros meio problemáticos aí, as minhas escolhas e a falta de sorte. Também, talvez, não sei dizer. O mundo hoje que tá mais difícil, né? Cada ano que passa também, pra um relacionamento mais... E quanto mais bem-sucedida é uma mulher, quanto mais bem-sucedida é uma mulher, quanto mais empoderada é uma mulher, quanto mais independente, né? Eu não preciso me submeter a você por causa disso. Você está ali porque você quer, né? Então, mais difícil ainda também um homem disponível, aberto a tudo isso, né? A gente fala... Eu falo assim, espero que a geração dos meus pacientes adolescentes e a geração do meu filho, que tem seis anos, né? Ou seja, os futuros homens, sejam mais homens de verdade, né? Que aceitem, de fato, mulheres poderosas, né? Mulheres que têm palavra forte. É porque é uma mudança de perfil da sociedade, é uma evolução, né, Denise? Óbvio que, assim, não dá pra comparar, por exemplo, com a minha mãe, com a minha avó. Elas vieram de épocas que realmente tinham submissão, não trabalhavam fora, elas eram preparadas para se casarem e serem donas do lar. Criação dos filhos, limpar a casa, organizar e esperar o marido. Fechar a boca. Fechar a boca. Inclusive, eu vi alguma coisa... Fingi que não viu, fingi que não viu. Será que foi você que postou? Vamos ver. Alguém falando, eu acho que não, eu escrevi no TikTok. Eu falei, cara, é verdade, às vezes, uns raciocentos que a gente para pra pensar, que por que que antigamente os casamentos duravam tanto? 40, 50 anos. Porque as mulheres eram caladas. É lógico. As mulheres não podiam ter opinião, não tinham vontades, personalidades, mas porque elas foram criadas pra esse tipo de comportamento. É assim que tem que ser. Hoje, não. Hoje, mas isso faz parte da evolução, né? Então, hoje, as mulheres, elas vêm numa evolução de direitos, de igualdade, de crescimento profissional, de independência, de liberdade. Óbvio que tem algumas coisas que, às vezes, eu acho exageradas, né? Mas tudo no equilíbrio é muito positivo. Então, quer dizer, esse perfil mudou. Então, acho que também por isso que hoje tem tantas mulheres sozinhas, solteiras, ou relacionamentos que não duram tanto tempo assim. Porque é essa mudança mesmo de sociedade, né? E daí, hoje, com tudo isso que você está falando, que é totalmente verdadeiro, hoje a gente tem o termo o quê? Relacionamento abusivo. Que se parar pra pensar, quantos dos nossos avós, bisavós, passavam por relacionamentos abusivos, mas para elas, pensar nessa ideia era inconcebível, né? Eu falo que, assim, pior do que um homem, e é esse termo mesmo, pior, pior do que um homem machista, é uma mulher machista. É a mulher que acredita piamente que ela tem que calar a boca, que lugar de mulher, de fato, é no fogão, é limpa a casa apenas, não trabalhar. Tem, tem, e muitas, porque de fato elas acreditam nisso, e muitas, porque se elas forem, por exemplo, trabalhar em terapia, esse conceito que elas têm, elas serão obrigadas a se desconstruírem, e às vezes eu não quero enxergar isso, eu não quero ter que lidar com isso, então é mais fácil eu ficar quieta e falar que a vida que eu vivo é o correto, é o adequado, e para mim tá bom, e eu não vou mexer nesse baú, né? Porque na hora que você abre o maleiro e cai tudo, você é obrigada a fazer alguma coisa. É mais como do deixar como estar, estar, né? É, fingir que não viu. É, e aí você vai vendo. Você vai, na verdade, você vai sobrevivendo. É, exatamente. E daí eu falo assim, é, tudo tem um preço. Eu falo muito isso na rede social, no Instagram, tudo tem um preço. Qual preço você quer pagar? Se o preço que você paga tá bom pra você, então tá tudo bem. Qual preço você quer pagar? É. Né? Agora, se não tá bom, tem que reagir. Tem que, exatamente. Sair da zona, vamos dizer, de conforto, que não é tão conforto assim, né? Exatamente, exatamente. Mas e aí, então, várias decepções, né? Várias decepções. De relacionamentos. Quantos anos você tinha, foi muito a questão de, por exemplo, de você olhar e falar, ô, Pris, eu tô chegando numa idade que eu preciso ter um filho, por exemplo. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos, eu tenho 43, eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 28, eu já pensava que se, é, eu já pensava assim, bom, se não der certo com ninguém, medicina tá aí. E eu lembro que eu pensava isso. Aí, com 33, eu consultei uma clínica de fertilização sobre congelamento de óvulos, né? Aí eu vi quanto custava a brincadeira. Que não é barato. Que não é barato. E daí, com 34, eu congelei os óvulos e deixei a vida falar mais um pouco. Aí, com 36, eu falei, chega. Aí eu engravidei com 36, fiz a fertilização in vitro, engravidei de segunda. Como é que foi esse processo, por exemplo? Como é que você encontrou uma clínica certa? É legal falar, porque eu acredito que tem mulheres que têm vontade de fazer, porque eu falo assim, gente, eu vou dar um exemplo, eu falo sempre amigas minhas, e é verdade, que nunca se casaram e não têm filhos. Sim. E eu vejo, às vezes, o desespero em algumas, porque já tem 40 anos, aquela coisa, mas eu quero ser mãe, entendeu? Eu quero ter uma família, mas, por exemplo, eu quero ter um filho, mas, por exemplo, ok, se eu não tenho marido, então vai fazer uma profissional independente. Então, assim, como é que foi esse caminho pra você de procurar, de ter o lugar certo, o que é correto, entendeu? Deixa eu só fazer um parênteses em relação aí, que eu acho muito importante. Às vezes, tem mulher que me procura na rede social e fala, ah, eu quero ser mãe, a nossa validade biológica está chegando, porque nós temos validade, né, pra ser mãe, então o meu tempo pra ser mãe, pra gestar, está chegando, eu quero ser mãe, mas não sei se eu faria o que você fez, porque eu faço questão que tenha um pai, eu não sei se a criança sofreria sem o pai, eu falo na lata, não faça. Não faça. Se eu tiver dúvidas, não faça, é isso. Juliana, eu vejo, é, quando a mulher não é bem resolvida com a questão, o meu filho não vai ter um pai. Porque é um processo bem diferente da sociedade, né, Delano? Claro, e daí tem mulheres que, assim, não são bem resolvidas com isso, então elas não devem fazer produção independente. Por quê? Porque qualquer questionamento da criança, qualquer dia dos pais na escola da criança, a mulher vai estar em sofrimento e ela vai passar isso pra criança. Então, a mulher vai complicar uma situação que a criança não tá nem aí. E outra coisa, até porque também nisso vem muito a questão do termo a cautela, imagina, até eu quero que você conte isso depois. Sim. Mas como é que você introduz isso na educação do dia a dia do seu filho? Sim. Até a questão de bullying, eu imagino assim, que envolve uma série de coisas que você tem que trabalhar e preparar muito bem o seu filho pra que ele veja isso como algo natural. Sim, é que nem quem adota, eu faço esse paralelo, é que nem quem adota e não quer contar pra criança que ela é adotiva. Ou seja, são adultos que por N motivos da vida, né, geralmente questões biológicas ou como no meu caso a falta de um parceiro e tal, ou casais homossexuais também, né, Então, por N motivos, precisam buscar outras formas pra ter um filho, mas se a pessoa não é bem resolvida e vai ficar omitindo ou distorcendo as coisas pra criança, então essa pessoa sinto muito, não deveria ter feito, ter adotado, ter feito uma fertilização independente como eu fiz com banco de sêmen, porque isso vai refletir em como a criança vai lidar com a naturalidade ou não, entendeu? Bom, e voltando, você, quando você com 33, procurei uma clínica, com 34 congelei os óvulos, com 36 engravidei. Tá, como é que foi isso, por exemplo, você fez isso em Ribeirão, São Paulo? Fiz isso em Ribeirão Preto, isso, e daí é interessante o seguinte, eu engravidei de segunda. Porque às vezes tem, é mais difícil, né? Vamos falar, vamos dizer assim, eu contrato o seu serviço, eu não vou ficar questionando o seu profissionalismo, eu vou acreditar que você sabe o que você tá fazendo e que você tá agindo como você tem que agir, e vice-versa, você me contrata, você acha que eu vou trabalhar com você na clínica, como uma profissional adequada, bem preparada e ética vai trabalhar. As coisas vão acontecendo, você vê que não é bem assim. Então, o que que aconteceu? Como que é a fertilização? Pega um óvulo, pega um espermatozoide, juntou no laboratório, se fertilizou, se fecundou, virou um embrião, óvulo, espermatozoide, juntou, virou um embrião. Hoje, no primeiro dia, esse embrião chama D1, dia 1. Amanhã ele chama D2, depois de amanhã ele chama D3. No quinto dia ele chama blastocisto, porque já teve uma divisão celular diferente. No quinto dia ele chama blastocisto. Em laboratório, hoje, o que a medicina chega, é mais evoluído, é o blastocisto. Então, o correto, e eu gosto de preto no branco, pingo no ziz, é o que é e ponto. O correto é inserir no útero da mulher blastocisto. E não D2, D3. Tem que esperar o processo, vamos dizer, né? Se nenhuma junção dos óvulos com espermatozoides, seja do marido, né? Um casal que tem dificuldade, ou seja, do ador anônimo, como é o meu caso. Não chegarem em blastocisto, se nenhuma junção chegar em blastocisto em laboratório, é porque não daria e ponto final. Então, médicos, vamos falar o português, médicos corretos mesmo, que trabalham como tem que trabalhar, eles só trabalham com blastocisto. E foi o seu caso? Não. O primeiro não foi? Ah, não. Então, foi inserido em mim, na primeira tentativa, um D3. Quando eu não engravidei, aí eu lembrei aquela mulherada, eu fiquei assim, o que é aquela mulherada louca, bitolada, de Facebook? Porque na época, o Instagram não bombava como bomba hoje. Era o Face, que hoje o Face tá morrendo. Então, na época eu fiquei assim, o que é aquela mulherada louca, de Facebook, que fica falando, médico bom só põe blastocisto, não sei o que lá. Já tinha, porque é uma máfia, porque não sei o que lá, você faz de novo, você paga, você faz de novo, ô, chuchu, você faz de novo, você paga. Aí eu fui me informar direito, é o que eu tô falando. Antes eu não me informei direito, porque eu não vou estudar a sua profissão. Você vai confiar no profissional que você contratou, que ele está se esforçando ao máximo, seu melhor, pra que você engravide, pra que o serviço seja perfeito. Aí eu falei, ah, blastocisto. Aí eu poderia ter mudado de clínica, eu poderia pegar minha lancheira de picolé congelado, né? Tudo no freezer, né? Tudo congelado. Os óvulos que eu ainda tinha, o sêmen que eu ainda tinha, né? Eu queria entender também, antes até de você falar que aí você foi pra segunda chance, né? Sim. É a escolha do sêmen, Denise. Você tem, a mulher quando decide, ela tem essa opção? Sim, falo já já. Deixa eu só fechar isso. Então, eu poderia pegar os óvulos que eu tinha, o sêmen que eu ainda tinha, e alguns embriões congelados, D3 congelados que eu tinha, e mudar de clínica, ou eu poderia ter uma conversa séria com o médico em questão, né? E daí, na época, só tinha, se não me engano, só tinha três clínicas de fertilização em Ribeirão Preto. Hoje tem mais, muito mais, né? E daí eu conversei com o médico e eu bati o martelo que eu queria blastocisto. E ele, na época, falou, mas você está ciente de que seu material pode não chegar em blastocisto. E a minha resposta foi, sim, mas se o meu material não chegar em blastocisto, isso quer dizer que se eu fosse casada com o doador, e se eu tivesse relação com ele todos os dias, o dia inteiro, também não chegaria. Não iria engravidar. Resultado, quatro blastocisto. Dois foram colocados em mim. Resultado, Rafael. E dois estão congelados e vão ficar por lá congelados. E aí, você tinha chance de ter gêmeos, então? Eu tinha chance de ter quádruplos, porque quando você coloca dois blastocistos, o resultado é zero a quatro. Só que depois da dor emocional de um negativo, eu falei, seja o que Deus quiser. Se for para ser quatro, que sejam quatro. Não, né? Na verdade, não. Mas daí, era muito engraçado, porque assim, eu entrava no quarto neutro do baby, né? Ou dos babies, eu olhava para o teto e eu falava assim, desse jeito, eu falava assim, ó, por favor, hein? Seguinte. Dois, no máximo. Que eu dê conta do recado. Quando você tem dentro de você dois embriões e você sabe o que pode acontecer, você não tem coragem de virar para Deus, ou seja lá quem for, e falar, só um, hein? Só um, hein? Então, eu só falava, ó, autônoma, hein? Se não trabalhar, não tem dinheiro, hein? Não tem rede de apoio, está todo mundo em Brasília, filha única, não tem irmãos, ó. Que eu dê conta do recado. Aí, quando deu um bebê, eu entrei no quarto, olhei para o teto e falei, muito obrigada. Um bebê, falei, é isso aí. Mas se fossem quatro, imagina, estariam os quatro. É, se fossem quatro, talvez eu estivesse num hospital psiquiátrico. Denise, mas assim, só para a gente até entender melhor, porque eu não sou da área, nunca procurei, enfim, né? Tive os meus dois filhos... Não está com açúcar, né? Não, não. Estava casada, enfim. Sim. Hoje separada, né? Então, hoje tudo certo também. Não quero mais filhos. Você tem dois, né? Eu tenho dois, uma de 16 e uma de 8 anos. Graças a Deus, já tive meus filhos maravilhosos. Sim. Está tudo certo. E se não tivesse também, maravilhosamente, né? Deus sabe o que prepara para cada um, no sentido de ter ou não filhos, ou até mesmo decisões, né? Porque hoje, a gente tem muitas mulheres que não querem ter filhos, e tudo certo. Tudo certo. Imagina. Exatamente. É uma decisão de cada um ali, pronto. Exatamente. E como é que foi essa questão, por exemplo, você de escolher o sêmen? Isso é possível? É, claro. Características? Foi muito engraçado, porque... Quando eu fui escolher o sêmen, eu fui cheia de marca-texto colorido. Verde, amarelo, rosa, azul, tudo. E daí, lá na clínica, tinha um quiosque, e daí o médico virou e falou, Denise, você quer a lista dos doadores apenas caucasianos, ou você quer os orientais e os negros também? Eu falei, não, só os brancos. Aí eu virei para o médico e falei, se eu fosse casada com o japa, se eu fosse casada com o negão, beleza. Mas daí, é o quê? É o meu marido, tem um amor envolvido, vai puxar o negão, vai puxar o japa, está tudo certo. Mas perante a situação de eu estar escolhendo um doador anônimo, obviamente, eu quero tentar que saia o mais parecido com o ego. Branquela desse jeito. Então, eu falei, só a lista dos caucasianos. Aí, me deu lá a lista, eu odeio homem mais baixo que eu. Mas o que tem nessa lista? São as características do homem? Altura, idade? Idade não. Altura, peso, cor dos olhos, cor do cabelo, textura do cabelo. Altura, peso, cor dos olhos, cor do cabelo, textura do cabelo, descendência. Aí, tinha um lá egípcio. Eu falei, não, não quero. Por quê? Porque a chance de sair com o narigão, e eu não tenho narigão. Entendeu? A chance de sair com traços fortes, né? Daquela área do planeta lá, egípcio, daquela área mais árabe. Características, né? Árabes. É, e eu não tenho isso. Então, eu falei, pra quê? Aí, depois vem profissão, comida que mais gosta, cor que mais gosta, atividade física. Tem a personalidade. É, se fuma, se vai frequentemente ao dentista. Isso do dentista é engraçado, porque eu com as minhas amigas, que somos mães PI, mãe produção independente, a gente fala, um cara que marca, que ele vai muito ao dentista, será que isso é bom, será que isso é ruim, né? Será que isso é bom porque ele se cuida? Será que isso é ruim porque o dente é tudo podre, né? É tudo ruim. É difícil se identificar. É, então a gente tira mó sarro entre a gente e a gente tira mó onda sobre isso. Muito bom, é muito... A gente leva com leveza o bom humor da situação toda. E tem estilo musical também. É. E daí, o que eu fiz? Na altura, como eu sou alta, eu tenho 173, então, na altura, eu já matei um monte. Mais baixo que eu não vai ser. Não quero, odeio homem mais baixo que eu. Se não namoraria, já namorei, mas falei, não tô afim. Aí, na altura, já matava um monte. Aí, nessas questões, profissão, que cor que você gosta, que comida que você gosta, poucos que preencheram. Eu pensei, pô, meu, o cara vem aqui, doar o sêmen dele e nem pra ele preencher tudo? O cara é chato pra caramba, já não quero mais ele. Pronto. Então, já pegava todos os caras que tinham preenchido tudo. Nisso, foi filtrando um monte de coisa. Tá. E aí, como que funciona essa doação? Por exemplo, hoje, esses sêmen são, esses homens doam, vendem? Não. Brasil é doado. Estados Unidos, eles ganham dinheiro. Brasil, tanto que muito filme... um homem a doar um sêmen. Perguntei isso pra médica responsável. É. É, pois é. Eu fiz pela Procide, que é o banco de sêmen em São Paulo, né? E daí, na época, eu até conversei, era a doutora Vera, não sei se ainda, ela é, acho que é a maior responsável pelo Procide, não tenho certeza. E daí, na época, eu conversei com ela, eu falei, o que que leva um homem a doar, né, sêmen no Brasil? Por acaso, é porque ele passa situações na família, minha irmã estéreo, eu quase não consegui ter filho. Me ajudar, né? Fazer alguma coisa. Meu irmão estéreo, não sei quem. Ela falou que sim, geralmente são esses tipos de situações, que a pessoa vive algo na família, vê a dificuldade que é, o sofrimento que é, etc., e fala, pô, né, por que não tentar ajudar? E como que a sua família reagiu, você, com 36 anos, estão avisando a sua mãe, mãe, eu vou ter um filho. Minha família é muito mente aberta, minha família é muito culta, isso vem desde do meu bisavô, meu bisavô era fazendeiro em Guaxupé, Minas Gerais, pra você ter uma ideia, meu avô, meu avô, que hoje tem 94, meu avô tem pós-doutorado em Nova York, que vô que tem isso? Imagina, naquela época. porque meu bisavô, resumindo, era rico pra caramba, eu falo que a família decaiu, na proporção do dinheiro, não, na proporção do dinheiro, decaiu total, entendeu? Então, meu bisavô tinha ótimas condições financeiras pra aquela época, e tinha uma cabeça aberta pra época, porque poderia ser rico e cabeça fechada. então, meu avô, que hoje ainda é vivo, teve muito estudo, imagina, PHD em Nova York, entendeu? E meu avô sempre proporcionou muito estudo pros filhos. Ou seja, foi passando de geração pra geração. Isso, que proporcionaram pros netos, e daí eu sou a neta, entendeu? Então, minha família, assim, hoje eu tenho família que mora só nos Estados Unidos, mas já teve gente na Nova Zelândia, já teve gente no Canadá, já teve gente na Holanda. Então, isso vai abrindo a cabeça das pessoas, né? Essa diversidade cultural, isso vai, esse estudo, cultura, né? E meu avô nunca foi um homem, nunca foi. Um homem preconceituoso com nada, nunca teve piadinha dentro de casa com gay, nunca teve piadinha dentro de casa com negro, nunca teve. Meu avô nunca admitiu, nunca teve, não rolava, entendeu? Porque não rolava porque a família não é assim, entendeu? Então, quando eu falei pra todo mundo, ó, então, vou fazer uma produção independente, já escolhi o Semen, minha tia, uma tia, ah, demorou, como é que você não pensou nisso antes, realmente? E ela tava recém-divorciada? Pra que casar? Que dor de cabeça, já falei pra minha filha também, minha prima, já falei, mas por que você não faz também? Entendeu? Então, uma outra tia minha também pegou e falou, nossa, que legal, que coragem, que máximo. Aí, quando o Rafael, meu filho, era um embrião congelado, essa outra tia minha, ela falava, e o esquimózinho, como é que tá o nosso esquimózinho? A gente chamava o embrião de esquimózinho, eu falei, ó, esquimózinho vai sair do iglu, já, já, ela, ai, meu Deus, vai sair do iglu, vamos torcer pra dar certo. Então, foi super tranquilo. Foi super, minha família é muito mente aberta, até meu avô. É, mas é isso que eu falo, a gente tem que fazer uma ressalva aqui do seguinte, você, primeiro que você teve sempre essa maturidade, de ter essa produção independente, a sua família com essa cabeça muito aberta, e você como terapeuta, a preparação para preparar o seu filho na educação. E tem outra coisa, eu como terapeuta, é claro que assim, eu acabo tirando isso como base, né, mas eu não posso também, por quê? Você concorda que me procura na clínica quem tem problema? Quem não tem problema, não procura. Então, casamento feliz, não procura. Relações adequadas em família, não chegam, só chega bomba, só chega problema. E daí, o fato de trabalhar tanto com casamentos desajustados, né, com submissões, com abusos, etc., isso tudo só foi me dando mais gás para pensar, ok, relacionamento assim eu não quero para a minha vida. Tem vários relacionamentos na clínica, casais, pais de pacientes, que eu falo que bacana, aí ó, existe, ó, existe, ó, não está só na branca de neve, cinderela, ó, existe, mas tem muitos que não, né, e a gente vê nas nossas relações pessoais, com amigos íntimos também, né, então, viver tudo isso como profissional, e eu tenho uma linha de trabalho puxada para o comportamental, que é uma linha pé no chão, entendeu? Então, tudo isso também sempre me ajudou a nortear. Se é para ter um casamento, claro, relação perfeita não existe, altos e baixos, tudo bem, mas se é para, assim, se é para viver um inferno, eu não quero. Se faz mais mal do que bem. Isso. Né? 50% bom, 50% ruim, não serve, porque metade ruim, metade ruim, não serve. a balança tem que pesar mais para o positivo. 50% bom, 50% ruim, não dá, entendeu? Então, tudo isso sempre foi me dando mais... Mas, por exemplo, você teve toda essa maturidade para ter essa decisão e teve a questão da estrutura da família já ser mais cabeça aberta. Sim. Outra coisa, condições financeiras também, né, Denise? Porque isso hoje o SUS não oferece. Se você quiser fazer uma produção independente, oferece? sabe que eu não posso responder sobre isso? Mas o que... Não sei te informar, acredito que não. Mas existe um negócio hoje... Hoje não, acho que sempre teve. Que muitas mulheres que não podem pagar fertilização, mulheres solo ou casais, quando precisam, porque um dos dois tem um problema, isso. Que é um processo de ovodoação. Que é o quê? Isso muita gente faz por causa disso, tá? não sei se... Deve ter gente que faz porque quer fazer ovodoação, assim como homens fazem doação de sêmen, então mulheres fazerem doação de óvulo, que se chama ovodoação. São as mulheres que realmente não podem ter poder de verdade. Claro, claro. Mas o que acontece muito é assim, eu quero fazer a fertilização, mas eu não tenho dinheiro para pagar. então é feito um combinado com a clínica do tratamento que os ovários daquelas mulheres vão ser mais estimulados para ter mais óvulos, que ela vai doar aqueles óvulos para a clínica para eles poderem fazer tratamento com outras pessoas e a troca é o quê? A gestação. Então a pessoa não paga em dinheiro, ela paga em óvulo. isso eu conheço vários casos. E aí? Então existe como fazer. Sim, só querer. É. E aí o seu filho nasceu. Rafael. Com quantos anos você começou a prepará-lo e para ele entender, porque hoje ele tem seis anos, né? Sim. Para ele entender que ele nasceu de você, mas porém ele não tem um pai. Ele sabe, sim. Como que foi isso? Com quantos anos você falou na primeira vez e como você começou a introduzir isso na vida dele? Quando ele perguntou a primeira vez. Então, é que nem eu falo na clínica, né? Quando falar sobre sexo com o filho? Quando a criança perguntar. Natural. Deixa acontecer. Se a criança perguntou com três, você ressuscita, né? Porque você morreu, né? Aí você ressuscita. Ah, meu Deus, é agora. A gente nunca está preparada para falar. Mas a criança não perguntou, ela ouviu aquilo em algum lugar. Se você não der conta do recado, ela vai perguntar isso para a mãe do amigo. E você não sabe como que a mãe vai responder. Então, você respira, você encontra o teu eixo e você responde do teu jeito até por seu filho continuar confiando em você. E sempre te perguntando. Claro. Então, se eu não me engano, a gente estava tomando banho. Eu acho que foi no início da pandemia, bem no lockdown, ele com uns três anos e pouco, três anos e meio, e ele falou alguma coisa. Mamãe, eu não tenho papai, né? No chuveiro. Eu falei, é, não, não tem. Porque, com certeza, na escolinha já se falavam alguma coisa, né? Veja bem, a mãe do fulano buscou o fulano, o pai do fulano buscou o fulano. E cadê o meu pai? Sim, né? Sim. Então, assim, por enquanto, na educação infantil, exatamente agora, ele está na escola nova, ele está começando essa semana, o primeiro ano do fundamental na escola nova, entendeu? E que é uma parte que mais me preocupa nesse aspecto. Por quê? Porque as crianças de, agora ele está com seis, mas as crianças de oito, nove anos, elas fazem bullying intencionalmente. Você é gordo, você é preto, seu cabelo é ruim, você usa óculos, você não tem pai, seu dente é torto, entendeu? Você fez cocô na escola, ficou fedido, entendeu? Você usa aparelho. Então, as crianças de oito, nove, elas têm uma intenção maior. Então, assim, bullying feito por criança de oito, nove é bullying mesmo. situações de seis anos para baixo não podem ser consideradas bullying. É algo mais inconsciente ainda, né? Porque as crianças não têm a intenção, isso aí é até desenvolvimento biológico, isso é cérebro. A criança não tem a intenção, ela não sabe a profundidade do que ela está falando, ela não tem a intenção de ofender o outro, entendeu? Então, esse é um assunto que me preocupa agora, mas, assim, é uma construção, né? A escola sabe muito, a escola atual sabe, já conversamos sobre isso, as professoras sempre vão estar sabendo sobre isso, entendeu? E você vai construindo. Você concorda que quando as crianças, você cresce naturalmente com aquilo, aquilo não é um problema. Se você cresce naturalmente falando sobre aquela situação, aquilo não vira um tabu. Na escola infantil, já aconteceu várias situações, um barato, né? Lá em casa, a gente tem um hamster, só. É o bicho que dá para eu ter na minha rotina. Chama Bebezinho, o Rafa que deu o nome. E daí, um dia, tinha uma colega, uma amiga da escola infantil, da outra escola do Rafa, e a Eloísa, a amiguinha da sala, virou para a mãe vendo um vídeo. Elas estavam em casa e vendo o Instagram. Aí, a mãe dela mostrou, olha aqui, a tia Denise e o Rafa, né? Aí, a mãe me disse que a Elo virou para ela e falou, ô mamãe, o Rafa não tem pai, né? Não, não tem. Ah, e por quê? Ah, filha, porque é uma família de mamãe e filhinho. Ah, mas por quê? Porque ela tem pai, então ela quer entender. Como que não tem, se ela tem, né? É, claro, ela quer entender o diferente, é apenas um questionamento, entendeu? Não quer dizer que a criança está fazendo nada maldoso, é apenas ela quer entender. E daí, ah, mas como assim ele não tem? Ah, porque tem família que é só mamãe e filhinho, porque era uma criança de quatro, cinco anos perguntando isso, como é que você vai explicar melhor? Não dá para explicar melhor. Aí, a menina virou para a mãe e falou, é, mas eles têm um hamster. Entendeu? Como quem diz assim? Substitui. Entendeu? Então, aí teve uma outra também, a Helena, foi uma graça também. Daí, as mães, elas me acompanham na rede social, elas sabem que eu sou muito aberta, elas sabem que eu sou bem resolvida com isso, então elas vêm me contar a narrativa do filho. E cada vez que elas me contam essa narrativa, eu sempre me emociono, porque é uma coisa natural e elas souberam lidar bem com a pergunta do filho. Então, se ela sabe lidar bem com a criança que pergunta em casa, automaticamente, essa criança não vai bulinar o meu filho na escola, porque ela lida bem com a situação toda. Então, a Helena, uma vez, perguntou para a mãe, ô mamãe, por que o Rafa não tem papai? Porque sai muito junto a mãe, o pai, ela, eu e o Rafa. A gente saia muito junto, pizzaria, e daí a Helena já chegou assim, com a frase formada. E é interessante, porque eu poderia ter um marido que viaja a trabalho e que ela que nunca viu. Eu poderia ter um marido que é um chato, que fica em casa a fim de semana e que eu saio sozinha com o filho, como muitos homens são, e que ela que nunca viu. Um marido ausente em reunião de escola, eu poderia ter. Mas ela, como nunca viu o tal, e o pai dela é muito participativo, então ela deduziu que o Rafa não tem pai. Ó, essa galera, o chip dessa galera, Essa galera de quatro anos com chip desse, imagina daqui a 20 anos. E daí ela virou, a Helena virou, ô mamãe, por que o Rafa não tem pai? Ela já afirmou na pergunta. Exato. Ou ela não falou assim, ô mamãe, o Rafa não tem pai? Isso, ela, por que que o Rafa não tem pai? E daí a mãe virou e falou, porque a tia Denise queria muito ter um filhinho, ela teve coragem e teve sozinha. Fim. Eles não perguntam ainda, mas como teve sozinha? Futuramente vão perguntar, mas aí eles já vão ter uma idade maior, que aí já se tem um entendimento da sexualidade e tudo mais. Mas o Rafael já sabe disso. Tem até um vídeo meu, depois eu te mostro pra você ver, é uma graça esse vídeo. Eu fiz com o Rafa, o Rafa sabe, a mamãe comprou uma semente na loja de semente. Deu a semente pro médico e o médico colocou a semente na pepeca da mamãe. Nasceu o Rafael Dias. Ponto. É o que tá bom pra quem tem cinco, seis anos de idade. Aos poucos vai aprofundando e tá tudo certo. E hoje tudo certo com ele, Denise? Opa! Ele, por exemplo, nunca em nenhum momento ele chegou às vezes chateado, alguma coisa que tenha acontecido que desagradou e incomodou nesse sentido. Não, não, não. E eu tenho até receio da minha reação intensa se um dia do meu sangue. Eu imagino. Porque eu sou... Se isso acontecer um dia. Eu sou intensa. Eu sou intensa. Então, eu tenho até receio da minha reação, né? O autocontrole que eu vou ter que ter se um dia ele chegar em casa porque o fulaninho na escola, entendeu? Porque daí o ponto não é o fulaninho na escola, é ok. Qual foi a conduta da professora? qual foi a conduta da escola? Vão chamar a mãe e o pai para conversar ou não? O fulaninho da escola falou isso porque é criança e a criança faz isso mesmo ou porque os pais em casa ficam falando e daí incentiva a criança? Igual discurso de ódio político. Os pais, independente do partido, os pais em casa com discurso de ódio, a criança vai para a escola, repete. Claro, acompanhou tudo dentro de casa, né? Claro, entendeu? Mas ó... Mas eu tenho fé que isso não vai acontecer na escola que eu escolhi. Mas eu fico pensando assim, quando é algo natural, então é tudo natural, a criança ela cresce com aquilo naturalmente. Mas por exemplo, num processo de separação, eu vou te falar porque eu quero citar um exemplo meu e que não foi fácil não ter... Seus filhos tinham quantos anos na separação? O Bernardo tinha... Eu tô separada há quatro anos, o Bernardo tinha quatro anos e a Sofia tinha doze. O Bernardo sofreu mais. Como é que é? Ele tinha quatro. Ele tinha quatro. E ela doze? Doze. E ele sofreu mais? Muito mais. Olha só... A Sofia é muito madura. A Sofia, assim, óbvio que ela sentiu também, mas eu sempre senti uma maturidade nela. Sim. Só que, por exemplo, o Bernardo, por ter sempre a figura paterna dentro de casa, por quinze anos eu fui casada. Então, assim, o Bernardo nasceu, cresceu, o pai ali, ele sempre foi um pai muito presente, então, assim, disso também não posso falar nada. E foi uma separação muito dolorosa, muito complicada, que foi da noite pro dia a saída de dentro de casa. Hoje tudo superá, tudo certo, mas naquela época foi um processo bem difícil. E teve um dia, logo fazia o quê? Uns dois meses, que é... Eu me separei em junho de dois mil e dezoito. Foi outubro, semana das crianças. Ixi... E aí eu estava na sala com ele, assistindo TV, e aí ele sentou no meu colo e falou assim, ó, mamãe, eu já sei o que eu vou pedir de presente do dia das crianças. Ixi... A bomba. Falei, ai, B, que legal, o que que é? Ai, eu quero um pai dentro desta casa. Ai, meu coração. Denise, eu arrepio até hoje, a hora que eu falo disso. A alma sai do corpo. Ó, te juro por Deus, eu sinto a sensação do que eu senti no dia, porque eu não tive reação. Sabe o que eu fiz? Eu abracei ele, ai eu coloquei ele do lado e fui pro banheiro chorar. Eu não tive. Você estava separada há quanto tempo? Junho, julho, agosto. Três meses? Quatro, quase quatro meses. Eu não sabia o que eu fazia. Eu fui pro banheiro, eu chorei. Eu falei, o que que eu vou responder pra ele numa situação dessa? Sim. Então, assim, você está criando o seu filho já desde o comecinho, entendendo. Mas quando a figura paterna sempre foi presente, do nada, sai, não é que saiu da vida dele de vez, mas saiu do convívio diário. Mudou o núcleo familiar. É, exatamente. É muito difícil você lidar com essa situação, a gente não tem essa preparação. É isso aí. Quando você cresce, vamos fazer um paralelo? Você nascer com uma deficiência, você nasceu sem um braço, você nasceu sem uma perna, você nasceu cego. Imagina a gente se tornar cega hoje. Exatamente. Você concorda que praticamente acaba a nossa vida? Como é que a gente vai conseguir se adaptar? Imagina a gente ter que se adaptar numa cadeira de roda hoje. Pessoal que passa por várias questões e de repente virou cadeirante. é muito difícil. Ou você nasceu com um problema. É totalmente diferente. Exatamente. Mas assim, eu quero acompanhar, óbvio, e nas suas redes, que eu tenho certeza que eu acho que isso não vai ser nenhum problema pro Rafa, porque por toda a preparação que você traz, só que, por exemplo, outras mães independentes que não são terapeutas precisam de uma ajuda profissional, né? Ou não. pra lidar com isso no dia a dia? Sei. Será? Só porque tem uma família diferente? Todo caso de adoção é necessário? Também? Uma vez um casal me procurou, eles adotaram duas meninas, duas irmãs biológicas, eles adotaram o casal mais velho. Nunca teve filho biológico e resolveram adotar duas meninas, né? Tá bom. Aí, a mais velha foi pra uma outra terapeuta e a mais nova eles me procuraram. E daí, o casal sentou na minha frente e eu falei, pois não, qual é o problema? Porque eu começo assim, qual é o problema? O pai virou e falou, então, elas são adotivas, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei, eu vou repetir a pergunta, qual é o problema? Aí ele levou um susto. Porque aquilo não é um problema. Aí ele tomou um susto, olhou pra esposa, ele fez uma cara e daí ele caiu em si. Do que ele falou. Entendeu? Então, é onde a gente tem que trabalhar assim, por que toda adoção você tem que pensar que aquela criança tá em sofrimento por isso? Porque o não ter pai no caso do meu filho, banco de sêmen, que nunca teve mesmo e tal, tem que ser um problema. É, na verdade é aquilo, ah, por que que só por causa dessa situação ele tem que ser uma vítima, por exemplo? Exato. Não, mesmo muitos divórcios, né? Não vou entrar em detalhes, nem ao ponto aqui, mas por exemplo, eu fui um caso de separação, meus pais se separaram, eu tinha dois anos e pouco. Graças a Deus, Buda, lá, Malmé, Jeová, porque eu fui poupada de muitas coisas que aconteceriam se não tivesse tido aquela separação, entendeu? E como eu tinha dois e pouco, e não quatro, e não doze, eu não sofri foi nada. Foi natural, não entendia muito, né? Um bebê, um bebê, entendeu? Dentro de separação, a gente tem um caso hoje em alta nas redes sociais que não tem como a gente não acompanhar, porque cai o tempo todo, não importa a rede que você esteja, que a gente está falando aí da separação e do envolvimento, o ponto que chegou Luana Piovani e o Pedro Scubi. E eu vi que você faz muitos comentários, você faz muitas avaliações, mas Denise, você como terapeuta, num caso que chega um envolvimento tão grande dos filhos e uma exposição, né? Porque um deles, eu acho que o mais velho, chegou a postar, ou talvez foi por vontade própria, ou talvez tenha sido induzido, mas que situação é essa? Ou a rede dele usada para o post. É. Primeiro, eu sempre tenho uma visão do que os artistas expõem, né? Eu sempre tenho uma cautela, até mesmo nos posts que eu faço, porque assim, essa é a versão que eles expõem. Não quer dizer que é a versão de verdade, né? Então, é muito fácil, tem muita gente que fala assim, Luana Piovani, desequilibrada, expondo aí as crianças desse jeito, o cara para ter a neném, operando a neném recém-nascida, que ninguém sabia do problema, agora todo mundo sabe, ninguém sabia do problema, e ela fazendo isso, onde já se viu, ela quer ibope? Hum, será? Quantas vezes? Será? São hipóteses, eu não sei, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, só eles sabem, porque, é o que eu falei, repito, gente famosa expõe o que eles querem, assim como você expõe o que você quer expor, assim como eu exponho, ou os gritos que eu dou em casa com o Rafael estão no Instagram. E a rede social não é uma verdade 24 horas ali, você vai mostrar o que você quer. É, e você pensa que eu não surto como mãe também, que eu não erro como mãe, todo mundo está ouvindo agora, também erro como mãe, hein gente, também sou humana e erro como mãe, entendeu? Mas não tem ninguém lá filmando e te colocando ali, porque você não fez isso no restaurante para alguém filmar e pá, joga aqueles 10 segundos que acaba com a tua vida, fora de contexto, entendeu? então assim, será que ela fazer tudo isso, né, vamos falar da época do Natal, que ele deu o celular para filho, ele não queria, é, a versão da história, né, que ele deu o celular para os filhos e ele não tinha controle no celular e não aceitava que ela estava questionando sobre isso, será que ela expôs gratuitamente ou será que como a maioria das mulheres, independente de você ser uma Luana Piovani, uma Gisele Bündchen, uma Angelina Jolie, independente disso, a maioria das mulheres, a maioria das mães tentou se comunicar 347 milhões de vezes antes adequadamente e não dava certo a comunicação, não dava certo, não dava certo, não dava certo, quer saber, agora vai ser assim, quer saber, tá pedindo, pá, entendeu? Então, a gente não sabe o que acontece de verdade. Mas, por exemplo, no caso dos filhos nesta exposição, quem sofre são os filhos, né, Denise, nesse caso. Sim, sim, o que eu também não sei dizer, honestamente, não é passar pano não, se tem uma coisa que eu não faço, Juliana, é passar pano, mas, o que eu também não sei dizer, é, se faz tanta diferença, assim, para filhos de famosos, famosos nesse nível, né, é, aquele post ou não, porque eles já são filhos de famosos, onde eles vão tem que ter segurança, onde eles vão todo mundo já sabe. eles já crescem com a exposição, né, é do meio deles, assim, né. Exato, agora, o que eu achei gravíssimo, porque eu fiz um post há um tempo atrás da questão Luana Piovani Pedriscubi, e eu fiz um semana passada, não, ontem, ontem, é, sobre o que eu achei gravíssimo, esse post aí mais recente que eu fiz, que é, no Instagram do Dom, que não existe mais, já foi excluído, o perfil dele, o menino ter feito um story sobre a situação, entendeu? E com quantos anos? Ele tá com... Eu acho que tem 10, mas eu não tenho certeza. Ou seja, com 10 anos, ele já tem um Instagram, que não tem um monitoramento. que a mãe com certeza é contra, porque se a mãe não queria... E aí ele vai lá e posta o que ele quer. A mãe com certeza é contra, porque se a mãe não queria que as crianças tivessem celular, a mãe não queria que as crianças... Que dirá a rede social. Que dirá a rede social. Entendeu? Não importa se ela expõe os filhos, foto, bonitinha, passeio... Mas ele, pelo que eu percebi, que igual ele fala de que... Patrocínio. É, ou seja, ele já estava seguindo a linha do pai em termos de ser no esporte, de ter fama nas redes sociais. Então, por isso, já ter um Instagram, talvez, que poderia ser usado profissionalmente, né? E daí, assim, será que foi o menino que escreveu aquilo? Ou alguém pegou e escreveu pelo menino? E outra questão é, uma criança de 10 anos não escreve errado daquele jeito, como está escrito. Entendeu? Não escreve errado. Crianças de 8 anos não escrevem, ainda mais ele, que com certeza tem uma boa educação escolar. Com certeza. Entendeu? Então, é tudo muito questionável, né? E daí, assim, vamos parar para pensar caso, como eu digo, repito, possibilidade, porque nós não sabemos a real. não está lindo convivendo no dia a dia. É, não interessa que ontem o pai, o Pedrício Kubi, saiu no Fantástico e outro dia. Não interessa isso, entendeu? Mas, assim, caso um adulto tenha usado o perfil do filho para querer sensibilizar a sociedade, é muito triste isso. porque isso entra de fato no que tem um monte de gente escrevendo lá, porque entra mesmo em alienação parental, né? E, assim, uma coisa muito pesada que eu acho nessa história toda é algo que ela divulgou, que eu também não sei se procede ou não, mas ela tem falado muito sobre isso, é sobre ele querer processá-la em Portugal. Por ter um peso, a justiça lá é mais severa com as mulheres, né? É, então, assim, por que que não processa aqui que é o país dele, que é o país dela de origem? Não, vai processar onde é mais conveniente, né? Então, assim, e daí, assim, independente o quanto verdade nós temos acesso nessa história dos dois, tá? Tudo isso nos faz pensar muito se uma mulher dessa, famosa desse jeito, com acesso desse jeito, tá sofrendo tudo isso, imagina nós, mulheres normais, meras mortais, né? Então, assim, tem muita coisa, de fato, pra ser melhorado, né? Nessa questão da paternidade. Relacionamentos, né, Denise? Os filhos não têm nada a ver se você se separou, gente. Gente, não deu certo o casal, mas os filhos estão ali. É, exatamente. E daí as crianças, eu falo que eles ficam dentro do coliseu, né? Porque é o quê? É um duelo de titãs. Eles ficam lá, né? É um duelo de titãs. Ó, vou repassar rapidinho com você, porque eu tenho várias perguntas, eu quero dar uma pincelada, só pra você dar umas respostinhas mais curtas, pra gente não deixar de falar de tudo um pouquinho com você. Tá. Mas, por exemplo, você tem três livros que você escreveu, inclusive, vou citar aqui, gente, pra vocês entenderem, aí ela vai dar uma pinceladinha. Tapa na Bunda, que, inclusive, ele foi na época a matéria da Folha de São Paulo, você fez ele em 2011, né? A polêmica do livro foi tanto que sofreu ameaças nas redes sociais. É, que era o Orkut na época. É. A galera, é engraçado, né? O livro chama Tapa na Bunda, mas o povo não lê o livro, né? Já acha que você tá incentivando... Porque eu sou a favor a espancamento de criancinha. Amanhã vai ter lá e tal. É, que eu sou a favor de jogar a criança pela janela. Mas você é... Você... Ah, a foto. Mas você é a favor de dar umas palmadas. Juliana, se você consegue criar o seu filho sem dar umas palmadinhas de vez em quando, eu acho isso maravilhoso. Isso está escrito no livro. Isso está escrito. É que o Tapa na Bunda o nome... Sim. Só que eu não monstrualizo a palmada que a maioria dos pais dão de vez em quando em algumas situações. Quando você já conversou, quando isso, quando aquilo... E não resolveu. Exatamente. E tem situações que eu vou te falar que eu sou a favor mesmo. Por exemplo, uma vez eu tava aqui na Avenida, na Maurílio Biagi, indo pro SANS Clube. Quando eu vi, o Rafael tirou o cinto da cadeirinha. Eu no meio da Maurílio Biagi. Como é que você ia parar pra poder botar o cinto? Você tá entendendo? Aí eu olhei pelo retrovisor e eu falei, você tirou o cinto! Você tirou o cinto! E eu no meio da Maurílio Biagi. Não tem dessa de... Ai, joga o carro pra lá, amiga. Joga o carro pra onde, criatura? Jogar o carro é bater o carro. Não tem como. Eu falei, põe esse cinto! Põe esse cinto agora! E o meu medo de vir um carro, ele voar pela janela... Morrer! Morrer! E ele, não vou colocar, não vou colocar. Teimando. Eu falei, põe esse cinto, você vai levar um tapa na bunda agora! Você vai levar um tapa onde pegar! Põe esse cinto! Ele, tum! Não precisou. Não precisou. Ele te obedeceu. Sim, mas eu vou falar pra todo mundo que tá me ouvindo sem hipocrisia. Por que que não precisou? Porque ele já levou. Ele sabe como é. Ele sabe! Entendeu? Ele sabe! Ele sabe! Então, quando é pra segurança da criança, tô lá eu fazendo comida. Tá lá aquela criança enfiada na boca do fogão comigo. Quase queimando a mão. Rafael, dá licença agora, não pode? Vida, tá lá teimando, teimando. Então, assim, eu sou totalmente contra, sou totalmente contra essa inversão da educação dentro de casa de hoje em dia. Não pode falar alto com a criança. O que que é isso? não pode dar castigo. Você dá o que então? Tem gente que fala assim, ai, aqui em casa não tem castigo, tem consequência. Ô, criatura, qual a diferença? Você só mudou a palavra. É um castigo do meu jeito. É um castigo. Entendeu? Ai, dá uma bronca, fala com calma. Falar com calma, a criança não tá entendendo o que você tá falando. Se eu viro pra você, fala assim, ó, Juliana, Juliana, eu fiquei tão triste com o que você falou, sabe? A minha mãe nem ficou tão triste assim. Eu tô parecendo uma pessoa alienada. Agora, se eu falo, Juliana, é o seguinte, ó, você combinou uma coisa comigo, no pó de mulher, você não cumpriu, não gostei. Eu tô falando com um tom de voz que você fala, epa. De imposição. Claro. Entendeu? Então, não quer dizer que você tem que, né, fazer um massacre com a criança, ou ser histérica. Claro que acontece. Lógico que a gente é histérica, gente. Mãe é mãe. Não adianta. Somos seres humanos, somos seres errantes. Olha que você vê, você saiu de si, assim, ó. Sim. Segundos. Porque a vida virtual é uma coisa. A vida real é outra. E eu vou te falar uma coisa. Esse monte de perfil no Instagram, que prega uma educação doméstica, uma maternidade romantizada. Perfeita, maravilhosa. Está sendo responsável pelo adoecimento de muitas mulheres. Porque as mulheres, elas se sentem na obrigação. Mas se culparam. E aí falam, mas eu não sou assim. Eu não consigo. Eu não consigo, não. É impossível. Eu não consigo. É impossível. Como assim? Como assim falar desse jeito não vai resolver? Entendeu? Entendeu? Então, essa romantização do criar filho é uma das piores alienações que eu vejo hoje em dia. Entendeu? Aí, ó, o segundo livro. Filhos perdidos. Filhos perdidos. que foi em 2015. Sim. Eu falo sobre filhos que tem mãe, tem pai, mas parece que não tem. É como se não tivesse. Terceiriza a educação. Ponto. Exatamente. Exatamente. E daí são dez capítulos, dez temas diferentes e um capítulo... E se for na sua visão como terapeuta, Denise? Se for assim é melhor não ter? Por exemplo, quando a gente fala... Vamos bater no seu livro, filhos perdidos. Mas, por exemplo, eu sou uma mulher que eu trabalho 24 horas por dia. Sim. Uma correria, uma loucura, que hoje é a maioria, Grande parte das mulheres leva uma vida assim. Eu trabalho muito. Desgastante, correria, mas eu quero ser mãe. Sim. Eu quero ter um filho. Tudo bem. E por isso, eu não posso ter o direito de ter, por exemplo, eu terceirizaria a educação ou não é necessariamente assim? Qual é a qualidade de vida que você tem com o seu filho no seu tempo de convivência? Que tipo de ser humano você está criando? Que seja duas horas, uma hora. Que tipo de ser humano você vai jogar para a sociedade no pouco tempo de convivência que você tem à noite, no café da manhã, às sete horas da manhã e no final de semana, no feriado que seja. Entendeu? Então, que tipo de educação? Que tipo de pessoa você vai jogar para a sociedade? E que seria o que você bate muito também, que é a geração Nutella, né? É. Nós temos hoje uma geração de adolescentes e de jovens de vinte, vinte e poucos anos, uma geração depressiva e uma geração suicida. É só você lembrar duas, três semanas antes do lockdown Ribeirão Preto. Entendeu? Por que que nós temos uma geração tão depressiva com tantos transtornos fóbicos, síndrome do pânico, transtorno real de ansiedade, transtornos psiquiátricos de adolescentes, tá? E questões de suicídio na adolescência hoje em dia. Veja bem, se a criança cresce sem ouvir um não, não tem uma palmadinha quando tem que ter. Não tira o videogame, que é o castigo. Não tira o drive-thru do Mac, do Burger King, sei lá, do que que for. Não, vai, pode ir em todas as festas. Tá lá, treze anos, em tudo quanto é festa, bebendo os colbits com treze anos, bebendo os mirnaufiais com treze anos, porque se não beber alguma coisa, a festa foi chata. Porque hoje é normal. É normal, mas tá errado. É normal. Mas é um normal errado. É normal? Que pra mim é não e não. É normal. O que que é normal? A minha família que eu formei com meu filho não é uma família normal ainda no Brasil. De como é visto hoje, né? Lá nos nórdicos, lá na França, lá em Nova Iorque, é. Aqui ainda não, porque não caiu na normalidade. Entendeu? Então nós temos uma geração doente de adolescentes e jovens de vinte e poucos. Se você cria o seu filho sem nunca frustrar o seu filho, nunca colocar o dedinho na carinha dele, nunca mostrar quem manda aqui, na adolescência, vem o fora, vem o vestibular, vem o amigo que roubou sua namorada, e daí eu não sei lidar com frustração, eu adoeço. A minha filha às vezes fala assim pra mim, ah, mas fulana, fulana faz, a mãe da cicrana deixa. O que eu respondo pra ela? Mas você não é fulana. Que nem boa fala, né? Você não é cicrana, e você não é todo mundo. Exatamente. Aqui é não e não. Exato. Vai chorar, vai espernear, aí eu falo assim pra ela, lá na frente você vai me agradecer pelos nãos que você leva hoje. Pode ter certeza disso. ponto, né? É isso aí. Bom, aí depois você lançou o Produção Independente em 2017. Isso. Que inclusive, você conta a sua história, né? Como mãe. Como mãe. E foi matéria aí da Marie Claire, você foi pra Fátima Bernardes na Rede Globo e outros veículos e não notícia nacional, né? É isso aí. É isso aí. Que é a história do Rafa mesmo. Que é o que a gente falou muito aqui. Mas ó, vamos lá. Gente, a Denise tem horário, imagina o consultório, deve estar bombando. 11h20, dá tempo de repassar perguntinhas correndo? Não. Vamos ver. É que a gente é gravado, viu gente? Mas ó, só uma pinceladinha. Como é que tá a saúde mental das pessoas hoje? Bem? Se as pessoas procurassem mais... A gente tem as fotos, a gente nem passou as fotos, me tornei, deu certo. Se as pessoas procurassem mais ajuda terapêutica, né? O mundo seria um pouquinho mais harmonizado. Eu penso que as pessoas precisam se encorajar. Todo mundo precisa de terapia? Não. Isso aí é uma inverdade. Não, de forma alguma. Mas eu penso que a sociedade tá bem adoecida. Crianças em redes sociais e jogos. Como é que é? Crianças hoje em redes sociais e jogos. Em rede social, sou contra, a não ser que os pais estejam supervisionando. Que tipo de dancinha TikTok vai fazer? Que tipo, o que é a rede social? Até onde a criança vai? Então, sou a favor que os pais vistoriem. E jogos também, né? Não vou ser hipócrita, é claro, joguinho, jogo online, beleza. Mas com supervisão dos pais também. Até porque a pedofilia tá solta nos amigos online, dos jogos online de hoje em dia. Eu que mais tenho. Exatamente. Qual que é a maior procura hoje em terapia? Por exemplo, qual que é o principal, por exemplo, adolescentes e casais? Eu tenho de tudo, mas adolescentes tem vindo muito e mulheres. Mulheres com questões de casamento tem vindo muito. Intensificou? Acho que estão abrindo os olhos, né? Acho que querem dar uma mudança de vida, assim espero. Como é que eu identifico no relacionamento um psicopata ou sociopata? A linha tão tênue entre o sociopata e o psicopata, porque o sociopata ele é mais na questão doentia do relacionamento, do relacionamento, do modo de se relacionar. Aquele cara que já entra numa creche e metralha todo mundo, que já entra numa creche e mata um monte de bebês facada, que entra no cinema e metralha, geralmente ele já é de fato um psicopata. Por quê? Porque ele planejou tudo aquilo. Tudo aquilo. Eu tinha muitas perguntas, mas acho que a gente vai fazer a parte 2, se topa de novo. Porque aí nós vamos entrar aqui em tudo isso aqui. Denise, obrigada pela sua participação. Gente, eu estou liberando ela porque ela tem que correr para o consultório, senão não liberaria não, mas a gente vai ter a parte 2 aqui com certeza. Com certeza, é um prazer. Que bom conhecer um pouco mais a sua história, principalmente essa parte de produção independente, até para mulheres que estão pensando, evoluindo e a importância de se ter a maturidade para tudo isso. É isso aí. Quero te presentear com a caneca. Opa! É um oferecimento da caneca Itaus RP para você levar para a sua casa e guardar a recordação aqui do podcast. Muito obrigada. Pessoal, e ficamos por aqui até o próximo episódio. Tchau, tchau.